Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um cálculo agora de pisos e azulejos, tá? Que é uma dica que vocês também vão fazer esse cálculo na faculdade e no curso técnico. Esse aqui é bem simples também, tá? Mas a diferença dos outros, como de tijolos, blocos e telhados, esse aqui a gente não é multiplicado, tá? Eu vou explicar o porquê. Piso, chão, azulejo, parede. Isso aqui é uma coisinha que tem que ficar fixado na cabeça da gente, tá? Não esqueçam disso nunca, tá? Não vai colocar um azulejo no chão. Pode acontecer que a gente coloque a piso na parede, mas azulejo no chão não pode, tá? Vamos usar a planta baixa do cálculo de tijolos, pois já vamos trabalhar nas medidas e pé direito do mesmo. Ou seja, vou fazer tudo em cima do mesmo, tá? Pé direito 2,60. Aqui, tem a planta aqui do cálculo de tijolos. Então, é o seguinte, ó, pra calcular o piso é simples. Eu vou usar o piso aqui em todo o ambiente, tá? O piso vai ficar em todo o ambiente. E o azulejo é apenas o ambiente, tá? Eu botei que o azulejo é apenas aqui, mas é aqui nas paredes, tá? Então, vamos continuar da quantidade aqui. Eu tenho aqui a área do piso, já tem, já calculei aqui. Deu 24,45 metros quadrados. Vamos usar duas medidas diferentes. Piso, 45 por 45 centímetros. Azulejo, 30 por 45, ok? Vamos lá. Vamos calcular primeiro o piso, tá? A gente não vai levar em consideração o rejunte e nem o assentamento. Só o piso mesmo, tá? Isso é muito fácil. Vamos calcular lado vezes lado, pra saber a dimensão quadrada do piso, tá? Então, eu tenho aqui no meu piso 0,5 vezes 0,5, que dá 0,225. Isso aqui é a área do meu piso, tá? Não é o quão isso que vai ficar metro quadrado, é a área do piso. Sabendo a metragem quadrada da planta, nós vamos dividir o 24,45 por 0,225. Isso mesmo, é divisão agora. Lembrando de acrescentar 10% sobre o valor total. Então, eu tenho o valor da minha casa, que deu 24,5. O piso é 0,225. Deu um total de 120 pisos, tá? Usando aqui 10%, a gente tem um total de 133 pisos, tá? Então, pra uma área de 24,5 metros quadrados, vamos usar 133 pisos de 45 por 45. Aqui, beleza, né? Azulejo. Diferentemente do piso, o azulejo é a soma das paredes do ambiente multiplicado pelo pé direito, desconto nas aberturas, tá? Então, aqui, ó, o meu azulejo é de 0,30 por 0,45. A área quadrada dele, total é de 0,135, ok? Aqui, eu tenho duas paredes de 2,30 vezes 2,60, que é o meu pé direito, e duas paredes de 1,20. Então, eu já calculei aqui, eu tenho um total de 18,12 de parede, ok? Então, vamos lá. Lembrando que nesse ambiente, temos duas aberturas, uma janela de 60 por 60 e uma porta de 2,10 por 70. Tá? Então, a gente fez ali, a gente pegou essas portas e janelas, fez um total, e a gente fez um descarte depois. Tanto da parede, o 18,2, descartado pelo 1,83. Deu um total de 16,37. Vamos fazer a divisão como fizemos do piso. Não se assustem, gente, sempre dá mais, tá? Quando vocês vão fazer um cálculo de uma casa, às vezes a gente vai colocar o piso no banheiro, o azulejo no banheiro, o azulejo na cozinha, tá? Então, área de serviço. Quando vocês fizer uma casa grande, vocês vão notar que dá muito mais azulejo do que piso, tá? Porque é parede, né? São 2,60 de parede, ou mais 2,80. Nesse caso aqui, eu fiz a minha quantidade, dividido pelo azulejo, deu 121. Foi um 10%, 134. Para vocês verem que deu 133 pisos naquele ambiente, e naquele ambientezinho pequeno, provavelmente um banheiro, para cobrir de azulejo, deu 134. Deu um azulejo a mais só. Então, é sempre assim que vocês vão encontrar por aí, tá? Aqui, ó. Notaram a quantidade igual, né? Foi tudo arredondado para mais. Mas não trabalhando com números picados, a gente tem que sempre levar em consideração ali quantos pisos vêm por caixa, tá? Então, sempre comprem a mais, porque assim como telhado e tijolos e blocos, sempre quebra. Tem uma coisinha para quebrar, ou às vezes tem que cortar o piso azulejo. Então, fica aí, né? Então, na planta, vamos usar aproximadamente 133 pisos. Pisos. E na parede do ambiente menor, mesmo com os descartes, vamos usar aproximadamente 134 azulejos. É simples, né? Então, assim, ó. Novamente, estou fazendo o cálculo da casa de vocês, vamos usar azulejo no banheiro, na cozinha, na área de serviço, vai dar sempre mais, tá? Então, tá bom. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido esse recado aí, que eu passei para vocês. É uma dica importante. Vocês vão calcular muito isso, tá? Então, sucesso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau.